Toda segunda-feira é tempo de música e músicos aqui no Focus Brasil e na estreia deste segmento trazemos um mini recital do tenor Tiago Arancan com uma participação especial da cantora potiguar Marina Eladio A minor fall and a major lift, A prophet king composing. Hallelujah! 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 Your faith was strong but needed the proof, The summer bathing on the roof, Her beauty and the moonlight overdrew. She tied you to her kitchen chair, She broke your throne and she cut your hair, And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah! Alleluia! Who is that? Oh, there's something that can be done. Hallelujah! Hallelujah! Maybe there's a God above, Or we're never done from love, That's how to shoot somebody over through you. It's not the crime that you hear tonight, It's not somebody who's in the light, It's cold and it's a broken, Hallelujah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. E nessa noite eu tenho a honra de ser acompanhado pelo meu maestro, produtor e diretor musical, Iacoste Simões. A CIDADE NO BRASIL 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 Some things I'm meant to be Take my hand Take my whole life too If I can't help Fallen in love with you Like a river flows Swirl to the sea Darling, so it goes Some things I'm meant to be Take my hand Take my whole life too For I can't help With me? Thank you For I can't help Fallen in love With you I can't help I can't help If I can't help Te voglio veni assai, ma tanto tanto me ne sai. E' una catena ormai, e sono in sangue l'India, veni e son. Vi delle luce in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampane, la bianca sia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzo dal piano forte. Quando vedi la luna uscire dalla luna, lui si apre d'occe anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, negli occhi verdi come il mare. E' improvviso uscino alla luna, e lui credete da affogare. Te voglio veni assai, ma tanto tanto bene sai. E' una catena ormai, che sono in sangue l'India, veni e son. E' una catena ormai, che sono in sangue l'India, veni e son. E' una catena ormai, che sono in sangue l'India, veni e son. E' una catena ormai, che sono in sangue l'India, veni e son. E' una catena ormai, che sono in sangue l'India, veni e son. E' una catena ormai, che retrata l'amore, grande e magico amore. 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 Quanto si fa sera, e il cielo si accende, e con mille stelle illuminano il mondo. Amém. Grande magico amore, tu che fai battere il cuore, come l'aria tu mi fai vivere, vita che la vita sei in tu. Tutti pensieri, oggi come ieri, domani e sempre, non cambiare il mondo. Ora so ciò che sento, apri le tue ali, fammi volare. E tu, grande magico amore, tu che fai battere il cuore, come l'aria tu mi fai vivere. 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 Vim aqui pra receber o prêmio pra poder cantar pra todos vocês. E eu vou trazer um trechinho do Fantasma da Ópera, o tema do fantasma e depois uma grande surpresa. Cantemos outra vez em uma voz. Em meu poder estás, em meu poder estás, estreitos nós. Vamos olhar pra trás, mas mesmo ali o Fantasma da Ópera está dentro de ti. E pra minha honra e felicidade, convido ao palco, uma joia da nossa cultura brasileira, Marina Elali. No more talk of darkness, forget it's why thy fears. I'm here, nothing can arm you, my world will warm and calm you. Let me be your freedom, let daylight dry your tears. I'm here with you beside you, to guard you and to guide you. Say you love me every waking moment, turn my head with talk of summertime. Say you love me every waking moment, turn my eyes. Say you love me every waking moment, turn my eyes. Say you need me with you now and always. Say you need me with you now and always. Let me be your shelter, let me be your shelter, let me be your light. You're safe, no one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom, all I want is freedom, a world with no more light. And you always beside me, to hold me and to hide me. And say we share with me one love, one lifetime, let me lead you from your solitude. Say we need me with you here beside you, anywhere you go. Let me go through, let me go through, let me go through, Marina. That's all I ask of. Say you'll share with me one love, one lifetime. Say the word, then I will follow you. Shall we stay, each night, each morning, say you love me? Though I do love me, that all I ask of you. Anywhere you go, let me go through, let me go through. Love you, love me, that's all I ask of you. Two, three, two, one. My lord, go through, let me go through, let me go through, let me go through. ё time, let me go through, let me go through. E o Tiago é um prazer enorme. Obrigada, Carlos. Obrigada, Andréia. Obrigada, Fernanda Pontes, responsável por isso aqui hoje. E dizer para vocês que eu estou vivendo um momento muito emocionante. Minha primeira gravidez, amanhã é o Dia das Mães. Já estou com quase oito meses aqui. E uma alegria muito grande poder agora viver nesse país. E estou começando agora, chegando agora. Então, me recebam com amor e carinho. Com certeza. Seja muito bem-vinda. Eu sei que é uma emoção enorme também ver esses homenageados. Falar para vocês que quando eu comecei, na verdade, a minha paixão pela música, ela surgiu por causa da música clássica. E a razão principal foi o piano clássico. E uma das alegrias da minha vida foi, há muitos anos, ter a honra de conhecer Ana Botafogo, amiga querida. Eu te amo muito. Foi uma alegria imensa te ver hoje aqui. Lázaro, também parabéns pelo prêmio. Todos vocês, parabéns. Obrigada. Tiago, obrigada, meu amor, pelo carinho. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Marina, brigadíssima. Beijo, beijo, beijo. Grande emoção isso aqui hoje. E parabéns você, que é papai também agora de novo. Beijo, gente. Obrigada. Vem. Obrigada. Obrigada, Iacossi. Lindo. E para finalizar, uma das maiores áreas de ópera. E uma mensagem muito bonita tem essa área. É italiano e diz... Alalba, vinceró. Ao amanhecer, vencerei. E todos nós aqui, quem ganhou, quem está presente, todos nós somos vencedores. E que possamos a cada dia, a cada amanhecer, a cada novo dia, vencer. Alalba, vinceró. Nessun dorma. Nessun dorma. Nessun dorma. Nessun dorma. E de esperança Mai la mio mistero é chiuso in me E da nome mio nessun saprà Nona ciòl farà caminarà Quando la luce slenderà E de l'anio macho solerà In silencio Que tifa mía 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 Y de esperança Nona ciòl Nona ciòl Nona ciòl Nona ciòl Encerra Obrigado, obrigado a todos Parabéns, Carlos Borges Andréa, Focus Brasil Muitíssimo obrigado Junior, parabéns